Se o sem visão, pistola, porta no corpo Pouco importa quem corpora, cola, postura no corpo Fechado, com meia, meia, meia Apanha até Cezão, mas No final de tudo, cê sabe que apanha Pois o beat vira, agora de novo, cê sabe que a arma Que é sempre que mira Só que seu cano tá ferrujado e nunca quer tirar mais Acabou E aí família, beat do Drake certo Se não representar o barato é poucas ideias E aí Oda, mata ele parque Ele falou que cê Ele só falou que cê Falou que cê é o Drake e o Josh Mas você é o sem vergonha, cê é mais chato que a irmã Do Drake e o Josh E se junca, tá Tônia Vamo Se o cara Se liga A que deu da fralda Quem fica com a taxa Nunca fica com a darivalda Que nem um Peter, mano A que cê cai É o seguinte, mano Aqui posso arrimar Cê nunca tem requite Mas Aqui Meu parceiro Você só faz graça Hoje eu tô pique-baco Na sua cabeça Eu quebro a taça Mas É isso mesmo, mano Cê passa mal Porque o pistole desse cara É mais falso Que nota de 3 real E aí, família Barulho O pior da garibaldas na série é da gatinha Deleais Deleais Que é forte E aí Por ali Desse barulho E aí Calma aí, calma aí, calma aí, caralho Depois tem isso Por ali de chegada Barulho pra quem gostou das divas do Mr Barulho pra quem gostou das divas do Oza O do a zero O que terminou o volto Coração É assim, ó Porque rap é a união Não importa a cor da pele O que é isso aqui? Batalha do VTR Porque rap é a união Não importa a cor da pele O que é isso aqui? Batalha do VTR Batalha do VTR É isso mesmo Presta atenção Pra somar nessa parada Meu farsa tem que dar atenção Mas o Oda tá rimando É muita treta A fé de Jó Move montanha A fé do Oda Move a órbita de um planeta É isso mesmo Nós tá junto Se liga meu parceiro Aqui sempre Oriundo de quebrada E a sua rima é velha Você tá preso no labirinto Eu me piando entre becos e vielas Mas se liga o talento é raro Me ter um cara que aqui é o salafrário Nossa Nossa Eita Filho do Luski Filho do Luski Amado Mata ele Pode ir pra lá Pode ir pra lá Pode ir pra lá É mais Mas 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 A sua fé move planeta Só que amigo Você sabe que cada vez De quem vive Eu vou entrar Sua fé move planeta Pode mover até montanha Só que é só um talento Pra poder te ajudar a ganhar Então É o que eu te falo Você falou até de salafaro Nem espano Que o outro é um safado Você falou que minha rima é velha Só que amigo Agora você foi um prego É que eu tô Brilhando igual relíquia Pode ir lá No metal que você encontra Preço lá no ferro velho Mas É só pra te acabar Freestaleiro Você sabe que eu vou pisar muito Na sua cara no terceiro E aí Por ar nem de chegada Boa Seus filhos de garimbalda Para o beat aí Tio Não deu terceiro Não calma Eu tô ouvindo o cara aí Barulho pra quem gostou Nas cimas do Oda Barulho pra quem gostou Nas cimas do Mister Ajuda o ambulante O que vocês querem ver Sangue É tipo Clássico Só que você morre e é afogado Por que eu te explico agora Que eu falo pra tu Você pensando no Lago Lucides Mas eu sou clássico Então meu mano Eu sou pique Lagoa Azul Ou Lagoa Só que eu sou yoga É pó de diamante Sabe que o cavaleiro de sismo Brilhando lá no céu Só que você sabe que é o gosto do Bel Infelizmente seu destino Depois daqui é cruel Falou de Lagoa Azul Mas se prepara aqui agora Meu parceiro te quebro nessa rinha Cê é Lagoa Azul Cê é boizão Meu parceiro aqui no EVTR Respeita minha prainha Vai aí mano Essa parada se liga mano Sem picuinha Por que aqui eu tô pique uma estrela Quem fecha com estrela parça É isso aí Mas você quer ser estrela Só que na base agora Cê até cometeu o engano Pode brilhar Minha constelação brilha mais forte Por que eu tô igual Jogar de Mato No pique geminiano No pique geminiano Mas se liga aqui Eu te quebro Só com a palinha Por que meu parceiro Quem fecha com constelação Nunca tem medo de estrelinha Só que eu não tenho medo até de estrelinha Pois igual Atena Eu tô cavaleiro sessão Agora eu tô pique xírio Então eu quero ver você Feitar a colera Dos mil dragão Quer falar de cavaleiro Dos odiaco Mas se liga Eu sou poderoso Pique De manequim da ceia Mas ele quer ser o santa ceia Irmão Maui do rap Irmão Maui do rap Foi expulso dessa santa ceia Ele quer ser o Pegasus Mas agora explica o que o amigo No que bata Só que eu tô voando bem mais alto Do que Pegasus Pois eu sou o FBC E quero ver E me presto atas Te presto atas Mas se liga por você Aqui agora Meu parceiro Eu só lamento Cê tá com um corta-vento Mas me chama de Yang Que trutão aqui Eu corto todos os elementos Barulho pra batalha Família Por hora nem de chegada Oda Lembrando quando o cara Ele ganhou um verso E aí Barulho pra quem gostou Nas rimas do Mister Barulho pra quem gostou Nas rimas do Oda É isso família Oda tá na